CDBs do C6 Bank, CDB com liquidez diária ou CDB de cartão de crédito? Qual que é a melhor opção? Qual que é a diferença entre esses dois CDB? Quais que são os detalhes que tem esses CDBs? Qual que é a rentabilidade, ou seja, quanto que meu dinheiro vai render se caso eu investir em um ou em outro? Se você tem essas dúvidas, fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar todos os detalhes desses dois CDBs, quanto que rende e também qual que é o risco, né? Vamos olhar um pouco a saúde financeira do Banco C6 e eu vou dar a minha opinião para vocês no final, qual que eu acho melhor e a explicação de qual que é a diferença principal entre os dois, tá? Muito prazer, meu nome é Jonas Rocha e por aqui eu sou conhecido como Brother Investidor e por aqui vocês vão ter o conteúdo de investimentos, educação financeira e finanças para ajudar vocês a cuidar do seu dinheiro da melhor forma possível. Se em algum momento desse vídeo eu te ajudar, você deixa o like e também você se inscreve no meu canal para você se tornar um brother ou uma sister, tá? Bom, joga nos comentários para mim, você já investiu no CDB do C6 Bank? Qual que foi a sua experiência? Você gostou? Você não gostou? Joga para mim o seu relato junto ao Banco C6 para mim nos comentários e vamos no conteúdo sem enrolação. Bom, iniciaremos falando os detalhes dos dois investimentos, depois vou falar saúde financeira do Banco C6 e por último vou trazer as rentabilidades em cima desses valores aqui só para a gente ter uma noção de qual que rende mais. Então vamos iniciar do primeiro aqui, o investimento é o CDB C6 pós-fixado liquidez diária dessa forma que vocês encontram no aplicativo. O emissor desse CDB é o Banco C6 Bank, beleza? O valor mínimo para a aplicação é R$20 e o valor máximo não tem. Quando a gente fala em emissor, tá? É o banco que emite esse CDB. Então CDBs são emitidos por bancos. E quando a gente fala qual que é o emissor, no caso o Banco C6, o seu risco está atrelado ao Banco C6, tá? Então se o Banco C6 vinha quebrar, por aí vai, o risco é atrelado ao emissor do CDB. O resgate, esse CDB, ele possui liquidez diária. O que isso quer dizer? Que você investe o seu dinheiro, você consegue resgatar quando você quiser e quando você precisar. Mas tem detalhes importantes que vocês precisam saber. Esse resgate, ele só ocorre das 7 da manhã às 19 horas e é apenas em dias úteis. Ou seja, se você fazer um resgate no sábado, no domingo ou no feriado, você não vai conseguir pegar o seu dinheiro. E também só vai conseguir pegar dentro desses horários aqui, tá? É importante você saber disso. O vencimento desse investimento é em 3 anos. Muita gente tem dúvida o que é o vencimento. Bom, o vencimento é o prazo total da aplicação. Ou seja, se você for lá e investir hoje, o seu dinheiro vai ficar disponível na aplicação por 3 anos. Então vai ficar 3 anos render, se caso você não fizer nada, não resgatar e por aí vai. Agora, você pode resgatar quando você quiser. Então você investiu hoje, passou um ano, você quer pegar o seu dinheiro de volta, você pode. Você investiu hoje, passou uma semana, você quer pegar o seu dinheiro de volta, você pode. Mas ele pode ficar o prazo total lá por 3 anos. Então atenção a isso. Esse investimento possui a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que ele protege o seu capital aplicado nesse CDB nessa instituição, em até 250 mil reais. Tem a proteção do FGC. Possui o IOF? Sim, existe o IOF. O IOF é o imposto cobrado dentro dos 30 primeiros dias. E é o imposto que vai incidir de forma muito alta no início. Então vou colocar uma tabela para vocês na tela. E é o seguinte, muitas pessoas começam a investir o seu dinheiro, só que ela vai e percebe que no início, ah, Jonas, passou uma semana e o meu dinheiro está rendendo quase nada. O valor líquido está muito baixo para resgate. Por que isso acontece? Justamente por conta do IOF. Dentro dos 30 primeiros dias, ele vai seguindo uma tabelinha regressiva, que quando chegar no 30º dia, esse imposto, ele simplesmente zera e some, tá? E esse valor que estava como imposto, ele vai virar rentabilidade e valor disponível para saque. Então atenção a esse detalhe. O IOF, ele vai incidir dentro dos 30 primeiros dias na sua aplicação. E por isso que às vezes você acha que não está rendendo, mas é justamente por causa desse imposto, tá? É importante vocês saberem disso. Possui também o IR, sim. Possui o IR, tá? Que vai seguir essa tabelinha que está na tela para vocês, de forma regressiva. Isso quer dizer que quanto maior o seu tempo, do seu dinheiro aplicado nesse EDB, menor vai ser a incidência desse imposto, que só incide sobre a rentabilidade. Importante vocês também saberem disso, tá? E vale lembrar que o resgate é só... O imposto só é cobrado no resgate. Só quando você resgata que é de fato cobrado e é já tudo feito pela instituição financeira. Então ela já retém na fonte e você já recebe o valor líquido, tá? A rentabilidade desse investimento, ele rende 104% do CDI, o que dá uma rentabilidade de forma anual de 14,19% bruto, beleza? Bruto. E uma coisa que é importante eu falar com vocês, que esse investimento é pós-fixado. O que isso significa? A sua rentabilidade, ela segue de acordo com uma taxa. E essa taxa, ela pode sofrer alterações. No seu caso aqui, desse investimento, a rentabilidade, ela segue o CDI. E o CDI, ele segue a nossa taxa Selic. A nossa taxa Selic de 45,45 dias, ela tem uma reunião para decidir a trajetória dela. Ou seja, se ela vai se manter igual, tá? Que hoje está 13,75% ao ano. Se ela vai subir ou se ela vai cair. Então o que isso impacta nesse investimento? Nesses dois que eu vou mostrar para vocês. Isso impacta por quê? Se a taxa Selic vinha a cair, as rentabilidades das rendas fixas, elas também caem, tá? Então o seu investimento, ele vai render um pouco menos. Então é importante você saber disso, que a gente traz aqui estimativas de quando pode render, qual que é a rentabilidade. Mas a gente não consegue saber de fato, na prática, justamente por conta que é uma rentabilidade pós-fixada. Ela vai seguir uma taxa que tem reuniões de 45 em 45 dias para saber a trajetória dessa taxa, tá? Bom, e aqui no nosso segundo CDB, nesse caso aqui, agora a gente vai falar do CDB cartão de crédito. O outro livro foi do CDB de liquidez diária. O investimento aqui, o nome é CDB cartão de crédito, que vai estar lá no aplicativo. O emissor é o Banco C6, conforme eu expliquei para vocês. O valor mínimo já é R$100, no outro é R$20, então nesse aqui é R$100, então tem um valor mínimo um pouco maior. E também temos valor máximo. Nesse caso aqui, o valor máximo é R$50 mil. Resgate. O resgate ocorre em dois dias úteis. Importante vocês saberem disso, ou seja, não tem liquidez diária. Pode demorar um pouco para cair para você. O resgate, ele segue o mesmo critério do outro CDB. Ocorre de 7 da manhã às 19 horas, apenas em dias úteis. E pode demorar até dois dias para cair o resgate desse CDB. Então, importante vocês saberem disso. O vencimento, esse aqui tem vencimento em seis anos, ou seja, um prazo maior. Possui FGC, possui a proteção do FGC também. Possui IOF, também possui IOF, e também vai incidir o IR aqui sobre a sua rentabilidade, conforme era no outro. Rentabilidade, 100% do CDI, o que dá hoje uma rentabilidade de 13,65% ao ano. Igual acontece no CDB de liquidez diária, esse também aqui é pós-fixado, seguindo aqueles critérios da explicação que eu trouxe para vocês. Antes de falar para vocês aqui quanto que vai render esses valores, uma estimativa, vamos falar da saúde financeira do Banco C6, depois vou mostrar para vocês aqui no aplicativo um pouco os investimentos. Bom, iremos usar aqui o Banco Data para a gente fazer a análise da saúde financeira hoje do Banco C6. Ele tem o índice de Basileia, que é basicamente o índice de alavancagem dos bancos, de 17,3%, e o Banco Central pede como mínimo esse valor em 11%, ou seja, ele está dentro dos parâmetros que o Banco Central pede. Isso aqui basicamente mostra o índice de alavancagem do banco, ou seja, a cada R$1 que o banco tem em circulação, 17,3% é capital próprio, a diferença é capital de terceiros. Os bancos trabalham com capital de terceiros, então eles trabalham de forma alavancada. Eles também têm o índice de imobilização, que aqui está em 5,3%, o que o mínimo pedido pelo Banco Central é de 50%. O índice de imobilização é basicamente o que é que o patrimônio do banco está de forma imobilizada, que ele não consegue transformar em liquidez imediata, por exemplo, terrenos, imóveis e por aí vai. Ou seja, se acontecer um grande resgate nas contas do Banco C6, se ele tiver muito capital imobilizado, que ele não consegue transformar em dinheiro de forma imediata, ele vai ter um grande problema de solidez, porque, como eu falei, os bancos trabalham de forma alavancada. Então hoje ele está em 5,3% e o mínimo exigido pelo Banco Central é de 50%, então ele está aprovado aqui nesses dois parâmetros. Uma coisa que preocupa muito no Banco C6 é os resultados financeiros, o lucro ou prejuízo. O banco vem tendo prejuízos milionários e bilionários desde 2019. 2019, 2020, 2021 e 2022 ele terminou com prejuízo bilionário. Dando um Google aqui, a gente pegando o resultado já oficial de 2022 do C6 Bank, o C6 Bank encerrou 2022 com um prejuízo líquido de 2,23 bilhões. Então, prejuízo bilionário, o que pode assustar os investidores e quem usa o banco e sim, de fato, traz maior risco. Por que eu acho que o banco não vai quebrar? Porque o principal acionista do banco, quem tem 40%, se eu não me engano, do banco, é a JP Morgan. O que me deixa mais tranquilizado com o Banco C6 é a JP Morgan, sendo ele acionista, está tendo 40% do C6 Bank. A JP Morgan ali é uma das maiores empresas de serviços financeiros do mundo, então, que traz maior solidez para o banco. Mas, de fato, os resultados assustam a quem usa o banco, a quem pretende usar e aos investidores. E, bom, antes de mostrar para vocês quanto que rende esses valores em cada um, vou mostrar para vocês dentro do aplicativo como que vocês encontram essas duas opções para vocês investirem o seu dinheiro. E não esquece de deixar o like e se inscrever no meu canal, tá? Aqui no aplicativo do Banco C6, vocês vão aqui embaixo em C6 Invest, Após vocês clicarem ali, vai abrir essa parte de investimentos. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu explico de forma completa como que funcionam esses investimentos aqui. Eu vou deixar no final para vocês, tá? Vocês clicam em renda fixa. Aqui vocês vão ter duas opções, CDB C6 pós-liquidez diária e o CDB cartão de crédito, igual eu expliquei para vocês, tá? Então, falando do primeiro aqui, o CDB C6 pós-liquidez diária, ele rende 104% do CDI, conforme eu expliquei para vocês, e tem todos os detalhes aqui. Caso você queira investir nele, é só você clicar em investir e colocar o dinheiro. Já o do C6 cartão de crédito, é a mesma coisa, é só você clicar ali, acessar o C6 cartão de crédito e você clicar em investir, que o seu dinheiro vai ser efetivado e vai ser investido nessa aplicação, tá? Valor mínimo nesse 100 reais e no de liquidez diária, 20 reais. Um detalhe, no CDB de cartão de crédito, que o valor que você aplica, de fato, ele vira limite, tá? No seu cartão, então se você tem um cartão de mil reais e aplica mais mil reais, vai ficar com dois mil reais de limite. Só que esses mil reais aplicados, eles ficam como forma de garantia. Ou seja, se você foi lá e usou os dois mil reais que você tem de limite agora, você só vai conseguir, de fato, resgatar esses mil reais quando tiver mil reais livre no seu limite. Quando você usar esse limite, esse valor vai ficar ali travado, você não vai conseguir resgatar e só vai conseguir resgatar o seu dinheiro de volta quando você, de fato, pagar as faturas. E caso você atrasa as faturas, não pague, eles podem usar o seu investimento, tá? Então atenção a esses detalhes aí no CDB cartão de crédito. Mas vamos lá, afinal, quanto que rende o meu dinheiro? Vamos começar aqui no CDB cartão de crédito primeiro, que ele rende 100% de CDI. Todas as simulações que eu vou trazer para vocês aqui é em cima de um ano e considerando ali, descontando o imposto de renda de 17,5% sobre a rentabilidade. Então no cartão de crédito, mil reais depois de um ano ali, conforme eu expliquei para vocês, é um investimento pós-fixado. Então valores que eu estou trazendo para vocês aqui são simulações. Mil reais viraria R$1.112,60. R$5.000 viraria R$5.563. Já no CDB C6 pós-fixado liquidez diária, R$1.000 viraria R$1.117. E R$5.000 viraria R$5.585. Então, vocês podem ver que o CDB C6 liquidez diária rende um pouco mais. Mas Jonas, qual que é a sua opinião? Qual que vale mais a pena? Bom, o de liquidez diária que rende 104% de CDI, ele rende mais, tem uma aplicação mínima melhor e tem de fato uma liquidez diária. Só não vai ter em finais de semana e dia útil. Então, se você precisa do seu dinheiro de forma um pouco mais imediata, ele é o melhor. Porque o CDB Cartão de Crédito ele rende um pouco menos, só que a vantagem é que você aumenta o limite do seu cartão de crédito, mas você não tem tanta liquidez. Demora dois dias o resgate e se você usar o seu limite no cartão de crédito, você perde a liquidez diária até que você pague as faturas do cartão. Então, a minha opinião é você quer um dinheiro que você possa pegar quando você quiser e que rende um pouco mais, o de liquidez diária é melhor. Ah, Janos, eu quero mais limite no meu cartão. Então, vai no CDB Cartão de Crédito. E aí, o que você achou do vídeo? Estou deixando na tela para vocês alguns vídeos que eu tenho sobre o C6 Bank, que eu falo sobre os investimentos e sobre a conta. Dá uma assistida lá para você entender um pouco melhor. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no meu canal. Eu te vejo no próximo vídeo.